Carnaval, a Real Mocidade, campeã do grupo de acesso, vai ser a primeira escola a entrar na passarela Dráuzio da Cruz no dia 13 de fevereiro. Para surpreender na avenida, a agremiação do Marapé aposta na história africana. Os ensaios da Real Mocidade acontecem na rua duas vezes por semana. Minha face branca, eu me peguei, preciso a mim, eu te devoro, sou maravilha, eu seguro de meu bem. A escola vem com o enredo Leão da África, Nossa Realeza, símbolo de força, garra e nobreza. 11.400 componentes, divididos em 12 alas e 3 carros alegóricos. A agremiação, que ficou um ano no grupo de acesso, em 2018, retorna o especial. A gente está fazendo carnaval para brigar lá na frente, para brigar entre as primeiras. A bateria Nobres Guerreiros, com 120 ritmistas, é comandada há 12 anos pelo mestre Lula. Tenho 24 anos de escola, nasci aqui, e todo ano é uma preocupação e é um desafio, não tem jeito. Por mais que a gente tenha 12 anos, todo ano é um desafio. Pelo segundo ano, Yuri e Nayara formam o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira. Mas a sintonia dos dois vai além do carnaval. Eles são casados há 7 anos. Ajuda bastante, em casa a gente também ensaia, um cobra do outro, que é sempre bom, sempre cobra do outro. E a gente divide muito nosso relacionamento casado e nosso relacionamento do mundo do samba. Então a gente divide bastante, para não ter confusão, para não ter discussão, mas tranquilo. Os ensaios acontecem todas as quartas e sextas, a partir das 9 da noite. O endereço é a rua Napoleão Laureano, na altura do número 172, no Marabéns Santos. O endereço é a rua Napoleão Laureano, na altura do outro, que é sempre bom. O endereço é a rua Napoleão Laureano, na altura do outro, que é sempre bom.